Bialdo Animo E aí? Mais de quatro na piaça foda Na Colômbia tá o caô Perto dação que ela cai a putaria O fudoso começou Tá tocando Vai novinha rebolando E ela vai Trepando Ela vai trepando Trepando Ela vai trepando Trepando Ela vai trepando Trepando Olha a novinha tá esculação Ela vai trepando Trepando Ela vai trepando Trepando Ela vai trepando Olha a novinha tá esculação Bote na presa Um trago no baseado Ele botando em mim Eu gosto é claro Vai botando E vai socando Vai cara ele empurrando E vai botando Pra caralho ele me empurrando Vai e vai botando Pra caralho ele me empurrando Ele é batido Ele me empurrando Vai oito é tudo caro Ele me empurrando Vai isso caralho E aí Vai de quatro na minha safada Na Colômbia tá o caô Perto dação que ela cai a putaria O futuro só começou Tá tocando, tá tocando Vai novinha rebolando E ela vai Trepando Bote na presa um trago no baseado Ele botando em mim Ai doido Eu gosto é claro Vai botando E vai socando Pra caralho ele me empurrando Vai e vai botando Pra caralho ele me empurrando Vai e vai botando roupa, caralho, ele me empurrando Ele é bandido, ele me empurrando Vai oito é tuto, caralho, roubado, ele me empurrando Vai e vai botando roupa, caralho, ele me empurrando Vai e vai botando roupa, caralho, ele me empurrando Eu e tinto YouTube, rasgando sua calcinha com a boca E vai botando roupa, caralho, ele me empurrando E vai botando roupa, caralho, ele me empurrando E vai botando roupa, caralho, ele me empurrando